Bicho Capi Eu falo que mudei Meu muito capi ta mesmo Tá fera ai bicho Essa fera ai meu É mole caçula Juguinho ta em live Feito Perguntou? Não Não sei Estrelinha Estrelinha? Não Como assim de estrelinha? Na bovia Eita Meu Deus tanta poeira aqui Tem que passar um minuto Não não limpa ai Tem alguém limpando o cu ai Eu vou passando a mão aqui no meu mouse Fazer uma chuva É com isso? Maldito É com isso? Tem eco que maravilha Você é eco hoje né? Tá Eu toco Tá Batei um pouquinho quando fala mais alto Fala mais alto Ao 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 Tchau, tchau. E aí deu eco. Eita. Aí deu eco. Ah. Controle em terceira pessoa. Só o agudo da época. Sacanagem. Futebol. Para mais um dia. Temos um lindo e agradável céu por aqui. Vamos ao vivo. Só controla o seu personagem. Eu sou o Gustavo Vilani e contamos. Que a feira para fazer. Pega o bloco. Por que não tem cor, amor? Ih, é só maldição do roxo, Pedro. Tá com o roxinho, hein? Ah, não. Vai começar a botar foguear o negócio. Vai falar que tem maldição aqui, maldição ali, e superstição desse aqui. Vai marcar três gols aí de roxo. Caraca! Ai, ai. Ixi, a velha virada 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 virada. Cadê? Ixi, 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 ixi. Verdade. Pro gol. Empurra! Ela encarga. Com a divisão, acabamos super oitava. Vamos jogar um. Dá o passe de lado, na lateral. A torcida está empurrando o time para o ataque. Ah! Salve! 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 Grande abraço! Finalização muito forte e saiu rascando a trave. Levou muito perigo. Isso aí, Mario. É isso! É isso! Ah, mano. Oi, tio. Só chuta, não fala nada não, cara. Só no Fifinha, né, Osório? Só no Fifinha. Tá bom. Quando tu fala, dá ruim. Antecipa, Bang. Corta o passe em profundidade. Tô bebendo nada. Ai, ai. Pra mim. Aqui, aqui. Tô livre. Nossa, foi um minuto. Presente. Eles não tem reação de virar e tocar direito. É, é tudo mais lento, porque nossos jogadores são bem fracos ainda. Nossa, foi um passe. Realmente. Belo passe, Diego. A narração do Jagu Left é muito bem. Mas não é o Jagu Left, é o Rodrigo Vilani. É o Rodrigo Vilani. É o Vilani. Gustavo Vilani, Gustavo Vilani. É. Gustavo Vilani narrando e o Leifert comentando. Nossa, eu tô só existindo nesse jogo. Ainda nem toquei na bola. E é pra passar na frente! Não entendi. Tá, tá. Tá, tá, foi jogar de coqueirão centroavante. Joga aqui junto comigo com a direita. Na direita. Não entendi. Tá, tá, tá. Tá que tá querendo de centroavante. Não entendi. Não entendi. Olha só, bateu! Quando o Caio entrar pra jogar de centroavante, o Itiol pediu pra tu jogar na direita. Ah, tá. Ah, não traça o nosso estrape aqui. Bateu, bola viaja pra área. É, pra jogar do meu lado. Mas é centralizado do meio, Itiol. Ah, é verdade. O mudou, né? Recuperam a posse da bola. Pou a bola pra correr! Olha! Precisa chutar, não! Não sabe quem, ó. O negócio de chutar é super estimado. Pulece! Aaaaaaaaaaah! Mas peraí, peraí, a gente falou que vai meter piroca na gente, mas a gente vai ter piroca e não ganha o quê? É, tá elogiando, tá falando que quer fazer a gente feliz, o que ele tem? Não sei se ele tá xingando, tá elogiando. Dreaming time. Dreaming time, pra quem não sabe inglês, é time do sonho, mas é só um molhado isso daí? Eles vão no campo inimigo. Fica fácil, para o goleiro LPH. Tem que ser magno que é melhor, aquele magno grosso. Mugou meu célebre. Mugou meu célebre. Mugou meu célebre. Não sei, você jogando FIFA, ué, por que não? Você quer sonista jogar COD? Ontem. O louco, bicho. Essa fera aí, meu. Essa fera aí, ó. Tava juntinho. Ai. Tava juntinho. Ai. Poro. Que maravilhão, muito bom. Boa. Eita porra. Epa. Bicha. Quase, co élá. Ah, pra desembarrar a tensão. Ah, que ruim, cara. Esse é o Sagnholt. Errou. Errou. Tá dando uns berro de raiva. Tá boa. O Bola Muxa assistou ali. Bola Muxa. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Deu uma porrada de neve ali. Aperpaço já ou não? Chora não, bebê. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Ô, Alencar, que divisão que vocês estão, cara? Correu no tempo errado. Impedimento marcado. Nossa, o cara tava pedindo a bola, ele não tocou. Ele tocou lá em mim que não tava. Uhum. Vai descendo com a bola. Passou muito. Eita. Nada a ver com o Becker. Opa. Lá cara é o banho. Pelo amor do pagado. Temos o primeiro gol. Olha esse gol. Filha do pagado, vagabunda. Vai morar, cara. Filha do pagado, vagabunda. Se cego filho da santa, filho da puta. Esse cara é bru. Filha, luã, bagabunda, bagabunda. Se eu tiver, não pode desenhar filha. Filha, luã, safada, bagabunda, vai tomar no fim da minha. people on this 对 and fイ tイ C qua em defesa. E o Diego vai tacitado, ele vai com ele. Bom demais, o X Это X. Olha, mano. Os torcedores... Olha, meu, eu tô parado. Cês são foda? Não, não tem... Não sou eu que forneci esses áudios. Sobe, 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 sobe. Eu, 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 eu. Que chance pra... Pega na zaga. Gostou, né? Mas eu tô com o carrinho providencial, né? Dá pra cruzar. Tá dando liso. A bola segue o... Tá vendo, tá vendo? Cruzamento pra trás. Ah, pude. Ah, nossa, pude. Eu perdi sem tempo. Eu perdi sem tempo. Sobe a placa. Como é que vai pra pedir a bola? Tem que ter um jeito de cancelar depois que cê pega. Fica com a... Cê aperta a aula. É, se cê quer que o Bolt toque a bola pra cê, se o Bolt vai apertar a bola pra cê. Se cê quiser que o Bolt lance por cima pra cê, se aperta o D. É, dependendo do momento ali. É você falando mal, eu não sei se é o Bolt. Será que é o Bolt tal? Ó o cara. É isso, se tu vê que o Bolt pode chutar pra marcar o Bolt, tu aperta o X que ele chuta também. Tá dando certo. Não, ele tá... Brigando e salvo o Lula. Quem tá tanto tranquilo pra ele? Eu. Eu. Ah, recebi da treva? Bom, meu amigo. Eu. Resungi, resungi. Sabia nem como é que ele grava o console, mas... Oito. Ah. Nossa, tá faltando. Ai, tô comendo bastante. Nossa, calagem. Não vai dar pra jogar com o Caio. Tô indignado. Não vai dar pra jogar com o Caio. Oi? Vamo ver como os times se comportam. Hoje é dobrado? Trabalha em feriado aí? É, hoje tem clientes. Tem que trabalhar. Boa! 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 O que que tu falou, tio? Eu. Pensei o mesmo ou tem uma... É mais caro? Cara... Cara... O projeto é maior, então vai ser mais caro, mas... Não todo mundo cabe mais caro pra ser feriado, não. Vocês vão trabalhar? Que bloca fiada! Sobrando cliente, aí eu cobrava mais caro. Sim? Olha só o gol! O cliente, mas que ele trabalha com isso. Perfeito goleiro, fica com ela. O vovô? Sim. Ele faz massagem talendesa. Ih, eu tô me... Eu tô me... Caralho. Bom corte, a jogada era boa. Aí tem um amigo meu, ele virou pra mim e mandou uma visão. Quando tu vai fazer massagem e quer que role o final feliz, tu fala pra mulher que tu quer tomar banho. Que fiada de bola no ataque! Aí a mulher vai ver que tu tá limpinho e vai te dar o final feliz. O que é isso? O que é isso? Você defesa com a bola, Vivi? Você defesa com a bola, Vivi? Vai ficar armado. Mano, acabou a reforma da hora. Hã? Reforma da hora. Becquê, irmã. O que é o final feliz? Vocês estão falando de filme da Disney? O que é isso? É. Mas o corte já veio! Exatamente. É. Trouxe-me. Aladim? É, porra! Ha, ha, ha! Gil! Mano, eu pedi com o Y. Só apertei o Y. Ah, tá, tá, tá esquisito isso aí, a expedição de bola. Hein? Impedição de bola. Vou trabalhar, né? Vou experimentar isso. Ah, não. Ah, não. Ah, tá. O que é esse que chegou vovô, mano? O coach, por que não vem cartão? O juizinho... Ainda dá pra defender o pênalti, não? O capitão aí? Pênalti indiscutível. Tá. Eu ia falar isso, mas tá presteguendo. Ele foi firme pra bola no pênalti no fundo do gol! A cobrança de pênalti foi muito empatia. Começo de temporada, pessoal, o time acabou de fazer. Ah, sério, portal normal? Da festa lá do Brasil. O campeão chegou a travar o jogo. Fora o campeão, hein? Da 9ª divisão. Eu fiquei esperando o azul descer, não desceu. Azul não desce, o azul só sobe. Mas tinha o... O zagueiro ali. Porra! Mas de sacanagem, né? Porra! Eles falaram que nervaram as paradas, mas não nervaram o chute colocado, não, hein? Mandou de lá mesmo, que gol! O chute colocado tá... tá bufado. Eita, olha só! Tchau, peraін inspire aí! Eita, olha só! Eita, joga a lua! Tenha só que joga a lua! Tchau, olha só! Tchau, olha só! É o portúוע? É o portú sweaty… eu já vi não ai meu e oi 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 meu deus E fica com a bola dominada e eu tô esperando opção e eu vou uma bola para comer tentei ficar no meio do caminho do pai se enrolou é sair vamos sair é esse para dar tempo de jogar com ele que futebol é para sair da partida é ele está certo isso aí e com sorte eles mandam mensagem do lado exato a hora não depois do caiu terminar a santa ceia dele eita porra meu 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 rb quebrou aqui ó meu negócio e como é que eu faço para desenvisa desentirar esse negócio aqui entalou o rb a e agora quebrou joga no chão com força que ele vai e a tá voltou 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 para lá o que eu disse o que é uma forma vou tentar esse aqui o que tá tudo aí eu não sei o que tava ali comigo e não tava no começo era o fechado defensivo fechado agora abriu e aí e aí e talaguna ele tá aí tá aqui eu tava aqui bora 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 Onde que eu pego aqui? No meu pau, onde é que você pega? Nela. Você quer ir no meio ou quer ir no ataque? Você quer ir no meio ou quer ir no ataque? Ah, eu prefiro jogar no ataque, mas se você quiser jogar no ataque... Ah, então vai de goleiro, então. Então vai de goleiro. Manda esse corno me respondendo no zap. Ó, tá lá, ó, Vinicinho. Ô, W2, deixa o Vinicius de capitão. É, eu vou deixar pra ver o negócio. Bora logo, viado, senão eu não vou trabalhar, não, porra. Não, então não vai. Não trabalha, não. Deixa os apisap e eu ir tchau. Tchau, vai procurar a partida ou vai ficar seca? De novo? Só nos apisap, Lela. Eu tava vendo as outras formação aí. Deve ser uma formação aí, é boa. Ouviu, Vinicinho? O Zonk falou pra você responder ele no zap zap. Vamos, UFC. Eita. Chora não, bebê. Ô, Lott, tu é de Recife, cara? Sou, sou. Dá pra reconhecer pelo sotaque. Maneiro o sotaque daí. É o que, vim? Tá no salvo, pô? Será que no julho eles arrumam o analógico de um controle meu estragou, mano? Ficar jogando pra cima, será que ele tem que fazer uma lá? R$ 75,00. O louco, meu. Ai, ai. Nossa, olha essa corrida do meu personagem. Que fofo. É, eu tenho que jogar mais atrás nessa, esqueci disso. Você tá na volância, meu irmão. É. Nossa, o cara me lembrou bonito, né? Vou jogar de cincão, porrador. Passou o volante minhoca, o cara tá enxadado, mano. Hum. Ai. Fiz, vou fazer ali o, como é o meu nome, né? Quando o tiro de meta lá que o show faz, não tem um por cento. Ah, já? Ô, louco. Começou hoje um dia que eu dei um monte dele. Faria. Se não tivesse perdimento, ele não faria. Aham. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Eita, pô. Posse de bola recuperada. Quinto. Aqui, 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 aqui embaixo. Olha só que todos os jogadores deles. Mogul célebre. Aqui embaixo tava livre, velho. Entendeu, mano? Deixaram ela dentro de alguém. Deixaram ela dentro de alguém. Boa. Ferreira. Toma se ela cai. Boa. Boa. Boa interceptação. Valeu, valeu. Embaixo, embaixo, embaixo. Tô sozinho. Tô sozinho. Boa retomada. Posse de bola é dele. Eita. Cruza, cruza, cruza. Ah, cruzou. Pt. Agarro, goleiro. Cruzamento meio... Ah! Eita, porra. Tô, cara. Eita, porra. Aqui, 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 aqui. Nossa, pediu. Esperei agora que é boa. O famoso senão sonou. Arbitragem da lei da vantagem. Ai, ai. Olha o palatragem. É, porque tem que chamar na vantagem. Tem que apertar o L1 e o R1. Não, o L, T e o R, Q. L, T e o R, V. Os de baixo, né? Ah, tá. Os de baixo. É o gatilho? Os gatilho de baixo. Eita. Fica no botão. Boa. Porra. Vincantas. Tomei um pênalti. Massa e sexta do papai. Chanta aí, chanta. 4.120. Aparece que consta com a melhoração dele. Esse gol tinha que ter replay mesmo. Chute de treinela, viu? O cara que amemora com a câmera e aparece de costa. Não tinha como defender, não. Ah, não deu tempo. Não trabalhei. Foi mal. Boa. Boa. Nossa, foi na mão. Nossa, só faltou ter que botar lá para receber. Ele vai para o ataque. Tem opções. Ah. Era para o laranja. O laranja bateu todo mundo de rosa. Imaginei. Não, eu passei a ti em laranja. Eu não sei quem é quem. Sou eu. Laranja sou eu. Meu Deus, como é que eu abro? Como é que eu abro? Eu esqueci qual é que eu chuto. O Caio é uma palmeira imperial no meio da área, viado. Você tem que colocar um bagulho de cabeçada. Eu estava muito grudado no zagueiro. Não, nada. Pouco atrás estava certo. Eu preciso ganhar pontos para pôr a impulsão agora, porque a cabeceira está no mato. Eu vou cruzar mais. Força também, Caio, por causa de você ter força de dividir a bola. Força física para você poder subir tranquilo. Verdade. Força direto, viaja para a área. Sai o goleiro, dá um soco na cara dela e afasta o perigo. Boa. 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 Nossa. Nossa, o que é isso? A física não permite isso, Arnaldo. Ai, ele morreu. Nossa, estava sozinho. Era o contratar. Pô, eu pedi a bola, ele fez isso. Filha da puta. Boa. Tira a bola, desarma. Boa. Boa, nem subi correndo. Boa, bolão. Ah, ele pode correr. Boa, ele não defendeu a bola, ele fez isso. Foi bem para cortar o cruzamento afastar o perigo. Se não foi com a mão, foi com a barriga. Parecia ter sido com a mão mesmo. Ô, Lott, você começou agora, esse jogador está muito ruim. Bloqueia, bloqueia bem. É, vai passar uma raiva aí ainda. Tem que ir jogando para ultimar ele, né? Qualidade, precisão, calma. Retoma uma bola na defesa, dá uma boa. Boa. Hum. Olha o Caio Moscano. Boa. Vamos embora. Aqui embaixo? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Valeu. Vamos. Já avança para o campo inimigo. Já volta para mim? Ah, deixa para lá. Boa. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Boa, boa, boba. Nossa, parece uma banda recalda, está tudo colorido. Pela mãe. Pois eu vou colorir o meu. Ou é vermelho, ou é rosa, ou é verde, ou é amarelo? Amarelo não tem, tem o Caio, o Caio amarelo com o ovo todo. Ah, era para o Caio, ele jogou lá para baixo, era para o Caio, ele jogou para o Caio embaixo. Se enrolou, entrega a bola de graça. E eles vão descendo para o ataque. Leu bem na jogada, intercepta a bola. Boa, boa. Era para fazer o 1-2 ali junto com o Tio. Esse negócio de 1-2 aí, o Tio gosta. Aí sim, mais sim. Dá 1-2. Ai, mano. Eles retomam a bola. Ah, tem outra velha que jogou no ataque. Atenção, pode sair no confrataque. Bola recuperada. Rápida defesa. Ponto final no contrato. Devolve a atalha para mim, eu estava sozinho. Atrás, atrás, atrás. Cantei para mais de pena. Se fosse futebol americano, tinha feito gol. Palmeira. Tem que mudar o nome do jogador do Caio para Marcos Palmeira. Porra. Palmitão. Palmitão rebolta. Boa, velho. Foi para pegar a minha camisa. Porra. Boa. Quem foi, filho? É, nós viramos o jogo. Porra. Tudo isso? Para, eu esqueci. Fala isso! Fala isso! Uuuh. Tá nozento? Mal. Fala mal agora, né? Fala mal agora. Tá nozento? Tá nozento? O juiz apita e então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. O bicho tá me marcando poderosamente aqui. Por que dá essa parada para cruzar? Tá nozento? A bola ainda tá viva. Quero ver, é para fazer. Na bola, só na bola. Deixaram o ataque chegar. Foi lá e salvou na hora certa. Foi mal aí. Tá desculpado. Interceptado. Era bom o lance. Nossa, eu não vou jogar lá em cima não. Fico perdido. A equipe desce para o ataque. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. O que era? Nossa, ela desculpa. Tá vindo pedido. Nossa, passou o nome do ar. Quase. Quase que interceptei, velho. Até se pôr muito bem, fez o corte. Que isso. Acertei o tapezinho. Foi mal, foi mal. Foi mal. Foi mal. É, eu tava errado ali com o nosso. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Sai. Nossa. Só vai. Só vai. Porra. Porra. Nada. Foi limpo ainda. Foi limpo. Foi limpo. Foi na bola. Fizou na bola? Tropeçou. Linda enfiada de bola. É, 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 é. Essa é a diferença do, do jogador quando ele tá no nível baixo, né, mano? Que lance. Morre no meio do sub-pick. Era pra tocar pro Winch. Era pra tocar pro Winch. Só que o Winch tava na frente. Boa. Boa. Na frente, Winch. Ai, 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 ai. Bom corte. Eles viram com o perigo. É, agora que a gente tá ganhando, pô, vou ficar mais atrás. Quase. Parar de subir. Vai me chutando aí, olha o cabelo verde. Aposta da bola, muda de dono. Boa, vambora. Uh, nossa, bolão. Chega nele. Noi. O que que aconteceu? Tchichong. 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 Tchihong. Ah, era na frente e teve a resposta. Tchichong. Tchichong. Tchichro. 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 Calma. Tch qui isored. Tchichro. Nossa, que nada, só acho que ele é louco, que nem eu, passou, foi mal, foi mal Olha lá, cansado, quando o time de adversário estiver com a bola, você não fica apertando o botão, por exemplo, X, coisa que o Bolt vai dar carrinho, vai fazer muita coisa, né Beleza Eu não apertei nada Não, só tô avisando no caso Porque o Bolt, ele como se o time de adversário está com a bola, você apertar um X, ele vai dar carrinho Sair jogando é uma coisa, vilane, displicência é outra, não se pode perder a bola assim lá atrás Um cara ali chamado Bolsonaro, no outro aqui Ih, vamos ganhar então Sai jogando aberto pela lateral Isso, boa, urra, nossa Vai descendo para o ataque Olha Cabeçou no cabelo O que eu queria fazer O que eu queria fazer O recheca a bola estava vindo para mim Ah, tem que pentear Ele não deu tempo dele pentear Maluco, grande pra caralho Não deu tempo de pentear, não deu tempo de não ver Não deu Não deu tempo de passar um perfume, dar uma penteada Nessa hora, agora, o último 10 minutos, já chega o fôlego, já não tem mais, o jogador já não responde Tem que botar aquele fôlego egoísta Não, mas tem que ter ponto para fazer isso Ah, sim Tem que comprar os outros antes, né O fôlego é quase cheio Eu estou jogando no meio, né Eu tenho que estar correndo, indo para o frente Explora o lado do campo Trouxe, crosse, crosse A ponta é para cruzar Ah, não Nossa Nossa A bola não entrou por capricho, Guilherme O cabeceio foi muito bem feito Ainda tem jogo Dá tempo para mais um ataque Para tentar ganhar hoje Dá posse de bola de graça Deu boa bola, bola boa Tava saindo uma boa jogada, mas não deu certo Boa Toca, toca, toca Não, não, não Mal, cruzou mal A bola vai direto pela linha de fundo Eu não cruzo nada Eu não cruzo nada Eu, quando vou cruzar, vou cruzar igual cruzei com o It Assim, rasteirinha, metendo na frente Não tem nenhum item de prisão Só que quando for a última opção Quando for a última opção, eu entendo Toque pela lateral Olha o Caio Olha o Caio Boa Instantes finais no Caio inimigo Está empatado Será que... Já tem tribulado o goleiro Vinha correndo para baixo Tribulado o goleiro Não tem reação Boa, para o lance Você segurando Opa, Caio pesado é falta Que entrada foi essa? Eita Foi bem, porra 90 minutos Ficando com a gente Igual a gente de traficantes É claro Aí eu roca, né, pai? Bola tocada Mais um bom passe dele hoje Marca o cara lá embaixo Preciso Recupera na área de defesa Toca, entrega a bola de presente Não é todo dia comigo Valeu, rapaziada Jogo aberto, ofensivo Ué, não tem pênalti, não? Não, eu posso falar Tem pênalti que eu não derrubo dentro da área Não, mas porra Acréscimo, pênalti Até desempatar Não, é igual Igual brasileira Foi bem Ah, liga Não sei Nunca assisti uma partida Foi, hein, não é? Tem pênalti quando é final Quarto final Eita Tem que fazer alguma coisa aqui Ou só deixar Tem que fazer alguma coisa aqui Só dar ok aí E esperar Procurar a próxima Enfiar um dedo curto na boca E assopar O que? O que? Não sei a pena Agora é a vitória Oito Ontem Eu, o Diego, o Lopes e a Kel Jogamos o Realme Royale de noite Aí cada partido que a gente perdia O Diego sorteava um jogo Eu ganhei três Eu ganhei três Não, ganhei dois Ganhei dois E você ganhou o jogo É, porque na verdade eles ganharam primeiro Daí a gente falou Quem ganhou já não participou dos próximos Daí no final eu fiz pra todo mundo O Lopes e o Lopes O Lopes ganhou dois Safado 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 Eu dormi? Nenhuma partida Encontrada O que é que eu faço pra passar o Capitão? Eu saio igual Sai igual Sai igual Sai igual Deixa eu só tomar só mesmo Agora é só mesmo Pra mim pode ser Cor Affado Eu perdi igual Eu perdi igual Perdi igual Caraca Dois Descubra To length Caraca E dois Dois Pose Dois Sonhos Dois Dois O Dois Eu perdi Cadê o rapaz que anda sabando a casa hoje vai? Deus O O Descubra Ele eu perdi Eu perdi Zoioringa? 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 Foi uma pergunta só que veio? provavelmente perdemos Faz ideia Fala galera, o tempo está tranquilo, sejam todos muito bem-vindos Esperamos um grande jogo de futebol Meu nome é Gustavo Milen e aqui ao meu lado Caio Abreiro para comentar e não deixar escapar nada desse grande jogo Tem tudo para ser um bom jogo Caio Eu espero um jogo aberto com os dois times jogando em direção ao gol Não, não tem Não tem Tentei, 3 horas para tocar Prefere abrir a jogada Muito Chil Nossa, eu acho que eu estou batendo muito Ai, porra O que você quer? Porra Entregou de presente Olha Olha lá Ai, que lindo 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 Demorou muito, mas Pra dar esperança Olha que bola enfiada Ai, que lindo É que eu estou batendo crook Que doe Veja Ova Que lei Ouva Ouva Ota A caso Não deu, ele corta o cruzamento Vem, vem mal Saiu pela linha de fundo É esse canteio Caraca Cara, que susto Grande Bebeto, o rei do voleio Chegada providencial na área O lateral está livre, pode carregar Desce, desce, peraí, desce Desce, né? Estava tentando descer Mas o rapaz está segurando Conduz bem já no campo inimigo O passe para na marcação Não, não, tio Apertou no skin Agostino Boa Nossa senhora Parma o cavalo Estão batendo gostando Nossa Vai fazer bom, né? Boa, Losta Agostino Agostino Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a posse O fogo Bloqueia a bola Tira do jeito que dá Ó, até que foi um toque Ah Deu bem a jogada Intercepta o passe Não Que isso? Não vale mais nada A chance era boa Tá, tá Que isso? Não Estava em condição legal Abre o jogo na lateral Foi na bola, limpo É só arremesso Ah, foi esperto Se antecipou bem E cortou Eu fui corrido demais Foi erro meu Errou meu? Não foi meu Milhão de anos? Milhão de anos? Milhão de anos? Oh, não é Acho que mais próximo Nós estamos dando 4 minutos Isso, é Isso, é Isso, é Pode jogar com os dois O que? O que? Tem comentários aha aha E acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio. Cai, óbvio, adeim nessa aí. Devolve, devolve. Nossa, loto. Tá bom, tá bom. Levantar o coqueiro. Nelson. Agostino. Encaro o coqueiro do chão. Bom corte, a jogada era boa. Você está indo. A gente pegou a bola, passou reta, mas a gente não acontece isso. Verdade. É o tipo de gol que não dá para perder. Meu Deus! Ganha uma posse da bola. Gil, tem espaço na lateral. Boa! Chutou o chão, filha da puta. O cara chama Flamenguista, senhor. Vai na bola, pô. Tu vai na bola, pô. Mas a gente vem assim, tá fudido. Olha só uma jogada. Eu ia mandar. Olha esse gordo filho de uma prostituta na junta. Filho da puta! Cabalho imundo do caralho, Rito Gomes. Dá uma perma manene. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Esse cara é bronze. Botário nicho, filho da puta. E se um pedir, tem que esperar acabar e pedir o outro. Para não estar um por cima do outro, entendeu? Não? Não. Uhum. Aê, carcinão! Faz o teste aí, Willis. Tenta pedir qualquer um. Porra em bolsas. Aí entra. Ah, deu certo. É. Ta naитай. Ta na план, ta na today. Danahme. Ah! Ai, meu amor. Não, não, não to comenta. maleção, Muire. Nossa, velho. A gente tá dormindo. Ah, Agostino defendeu! Sensacional, parecia inalcançável, o goleiro vai buscar! O Carvalho vai lá atrás, ó. Achei, tá. Quero ver, de primeira hora! GOOOOOOOL! De voleio! Sensacional, cortada na cara dela! Bom corte, leu bem o lance! Toca, o ataque vai, pegou, vale o rebote! Porra! Oh! Ah, não! Foi mal! Ih, cadê o impedimento? Desligado! E os números do jogo explicam como! O ataque tá bem demais, indo pra cima! E a zaga adversária parece perdida! Cabe mais! Ua! Nossa! Pra fazer o gol! Chutou o vento! A gente tá trabalhando aqui atrás, o problema tá sendo na frente! Errou! Antecipou muito bem, fez o corte! Gil! Peraí! Nossa! Leu bem a jogada, intercepta a bola! Aqui, embaixo, 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 embaixo! E aí! Daqui ele tirou! Só vim chamar o Silvio de magro! Bano Fernando! Bano Fernando! Levantou! Pode ser bom! Bano Fernando! E aí, Cleitão! Salve! E aí, Cleitão! Salve! E aí, Cleitão! Ah, é tudo que eu tô fazendo? Não! Não, não! A finalização saiu completamente sem direção. Valeu! Ele tem mais! cara não, de regaço é essa, o jogador de regaço bola para fora, arremesso marcado Opa, pênalti! Pensa só na tampinha da garrafa Vassoura, caí E a bola acabou indo muito longe do gol Sem perigo para ele Falta Aperão, na marca do pênalti O que é que? O assunto forte Meu Jesus Nossa, tio Jogou no meu peito É a seleção bonde das bíbli Isso aqui, Clício O bonde das bíbli Nossa Glória Bate na defesa O passe para na marcação Um pouquinho mais e a bola tinha entrado no gol, Vilani Levou muito azar nesse lance Acertou a trave É pra fazer Agora é feio Noooiis É, a próxima vai acabar Gol Também o cara tá chutando na velocidade Flaminguista O cara sai jogar Pra seguir com o fome Aumentando a vantagem Eles vão atropelando O cara tá com o overall maior que o maior O placar aponta jogo de um time só Que goleada É mal o Vinicius Volta aqui pra mim Agostino Alguém avisa aí Que não adianta tirar o Thiago da narração E deixar o Caio nos comentários Ah Bola recuperada Valeu a pressão É verdade Antali pelo lado Entregou a paçoca no lance Vou lá tem que trocar o comentarista também, né, Fernandes? Será que já tocar o narrador já é uma grande coisa? Melhora muito. Nossa, matou com ele. O cara deve ter cagado, velho. Porra? 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 Ó? O Lobby tá pegando toda hora, hein? Opa, desculpa. Ó! Ih! Puta merda! É de gol! É de gol! É de gol! É de gol! É... Ah, 3x0. Perderam a bola. Tá jogando sem centroavante, tá bom. Rato Xuxa, velho. Tá bom. Mas isso aí é do FIFA, mas o jogador tá baixo, até desenvolveu coisa. Entrada veiga no carrinho, o árbitro Viu deu a volta. O bigodinho. O cartão amarelo. Fora o bairro, os ameaças. Pra não perder o controle do jogo. 37 bolas na trágica. Agostino. Se não fosse o goleiro, ele tava 32. Desaparrou. Verdade. Pura. Colocou na entrada da área. Ih, é isso. Fazendo de honra no contra-ataque. Exagerou na altura. Passa por todo mundo ali no meio. Lendo. Toca bem e acertando tudo hoje. Fim de jogo, apita o árbitro. E rapaz, é só o início. Mas tudo começa mal, Caio. Concordo com você, vilãe. Ainda não é motivo pra desespero. Só que os resultados até agora são de direita. O jogador chega a 100 em tudo? Alô? 99, o máximo. Ah, 99. Mas ele chega a 99 em tudo? O cara que joga direto aí tem... Oh, ganhei 13 pontos. Vou sair pra colocar as pontas aqui. Eu também, vó. Tô com 6 pontos. Furo todo, esse foi o melhor, cara. Mas pra chegar no 99, o cara tem que jogar muito pra mim. Ainda não. Não. Eu tô com a minha. Eu tô com a minha. Fui. 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 Se eu não. Fui. 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 Ah, agora fodeu. O RB parou de funcionar. Nossa senhora. Tô muito ferrado. Veneno! É por isso que eu tomo, porque tem algumas coisas dentro que eu preciso matar. Algumas coisas dentro de mim que eu preciso matar. Mas é que aqui nós fumamos. O quê? Os lactovacilos, é vacilão. Ladrão e vacilão, que nem ninguém. Oh! Minha mãe, você vai tomar o bumbos. Meu Deus, eu vou tomar o bumbos e a água. Você vai tomar o bumbos, mas fica. O bumbos. E aí, você vai tomar o bumbos. Queijo. 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 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?